Ao chegar em São Luís, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o governador Flávio Dino no Palácio dos Leões a portas fechadas. Em seguida, dirigiu-se ao aeroporto Marechal Gucunha Machado para a coletiva de imprensa. O motivo da visita é o Conselho da Amazônia. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, transferiu a coordenação do conselho para o vice-presidente Hamilton Mourão. Os governadores já entenderam que o conselho tem a finalidade princípua de coordenar, controlar, ter uma política de informação, uma política de inteligência do governo federal especificamente. Então nós precisamos não desperdiçar recursos federais e os governadores compreenderam isso. O objetivo do Conselho da Amazônia é coordenar diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Segundo Mourão, a prioridade é tratar assuntos sobre o desmatamento, queimadas e situações latifundiárias. Os governadores estão participando ao colocarem as suas prioridades e as suas necessidades de integração. Eu vejo que é uma linguagem comum a integração entre as secretarias de meio ambiente, o IBAMA, entre os institutos de terra e o INCRA, de forma que haja uma coordenação de esforço, um aumento da, digamos assim, da capacidade conjunta de fiscalização e de execução das principais necessidades, no tocante a essa questão de queimada, que está muito ligado à ausência de uma regularização fundiária, porque a partir daí você não consegue responsabilizar, você não sabe a quem pertence a terra, com todos os problemas decorrentes dessa situação que a gente enfrenta. O novo formato do Conselho não inclui os governadores dos nove estados que fazem parte da Amazônia Legal, mas, segundo o vice-presidente, eles serão ouvidos nas atividades a serem desenvolvidas. De São Luís, o vice-presidente Hamilton Mourão seguiu para Brasília. Na semana que vem, retorna as viagens em visita aos estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins, que também compõem a Amazônia Legal. O conselho, como você colocou, foi criado em 1995, no decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas nunca se reuniu. Então você colocou isso de forma clara, ele figurou apenas no papel. Quando o presidente Bolsonaro decidiu recriar, e aí, vamos dizer assim, com uma estrutura mais enxuta, com a visão precípua de que tem que haver coordenação, controle das atividades do governo federal, porque cada ministério tem uma política e cada assunto, muitas vezes, ele é abordado por diversos ministérios. É, o Maranhão, ele tem uma pequena, uma parção do seu território incluído aí na parte da Amazônia Legal. Nós temos aqui terras indígenas, tem reserva de área de proteção ambiental. E o Maranhão tem uns programas, como o que o governador mostrou, o programa do Maranhão Verde, que é uma iniciativa que pode ser colocada para os outros governadores com uma forma de eles conseguirem avançar nessa questão.